Olá, boa tarde. Está no ar o Governo Agora. Empresários do setor de turismo no Nordeste vão ter acesso a uma linha de crédito especial para superar uma possível retração nas atividades causada pelo vazamento de óleo que atingiu algumas praias da região. Vão ser 200 milhões de reais do Fundo Geral do Turismo. O anúncio foi feito hoje. Que a gente facilite esse acesso ao crédito para capital de giro, reformas e investimentos de diversa natureza. E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro lembrou que municípios brasileiros podem aderir ao programa do Governo Federal de Desenvolvimento Infantil, o Criança Feliz. O prazo está aberto para 1.571 cidades. Para participar, o município deve ter ao menos um centro de referência de assistência social e no mínimo 140 pessoas do público prioritário do programa, que são gestantes e crianças de até 3 anos inscritas no Cadastro Único e crianças até 6 anos que recebem o benefício de prestação continuada. Atualmente, o Criança Feliz está presente em 2.700 municípios e atende 800 mil crianças. Para mais informações sobre o programa, é só acessar o site do Ministério da Cidadania. E a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, aqui em Brasília, termina neste domingo. E hoje, nossa reportagem foi até lá para mostrar como é possível ensinar ciência e tecnologia de forma lúdica às nossas crianças. Os estandes do Instituto de Matemática Pura e Aplicada IMPA e da Fiocruz estão propondo jogos e formas lúdicas para aproximar o tema do público em geral. A estudante Yasmin está surpresa com tanta novidade. Porque a gente pode olhar uma coisa e pode se apaixonar, a gente pode gostar, e aí a gente pode também se aproximar mais e correr atrás do nosso futuro. A ideia aqui, com os brinquedos lúdicos, é mostrar que a matemática está mais presente em nosso dia a dia do que imaginamos. Uma forma de instigar o raciocínio. Eles começam a acreditar que podem fazer matemática porque eles conseguem entender a parte lógica do brinquedo. Então, é o princípio básico para quem vai gostar de matemática, é ter um bom raciocínio lógico. Hoje em dia está todo mundo muito em rede social, tendo pouco contato. E o jogo promove exatamente isso, é interação. Em vez de ficar Facebook, Instagram, a gente está fazendo rodas de conversa, cara a cara, tentando promover interações que é somente em rede, em rede de pessoas mesmo, tanto que o nosso símbolo aqui é dando as mãos, a gente consegue realmente promover uma transformação e um mundo melhor. E o governo agora fica por aqui. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho